É, e a mamãe Andressa Suíta já acordou de um jeito todo especial ali com o amor e o carinho dos filhos, né? Não tem coisa melhor. E como eu sei que vocês gostam muito, eu trouxe aqui pro canal. Mas não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. É muito importante pra nós. Já agradeço de coração e bora pro vídeo. Quer? Ligar o desenho. Mas não é hora, você acabou de acordar pra já ligar o desenho. Já tá de dia. Já tá de dia? Já tá de dia. Eu te amo. Você me ama. Mamãe, já tá de dia. Já tá de dia? Uhum. Te amo muito, tá? O que pra mim? Presente. Não acredito. Cadê? Esse DVD que eu comprei. Você comprou o DVD pra mim? Deixa eu ver. O que pra mim? Presente. Não acredito. Cadê? Esse DVD que eu comprei. Você comprou o DVD pra mim? Deixa eu ver.